Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos dias de hoje. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sumir e eu sei que o amor é uma coisa boa. Mas também sei que qualquer mundo é melhor do que a minha, de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, aquele na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Parar, abraçar seu irmão e eu sou uma menina na rua. É que se fez no seu braço, no seu lábio e eu sou uma mulher. Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo que vindo no vento, cheiro da nova estação Eu sinto tudo na filha da vila, do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança é um quadro que dói mais E adora perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos E as aparências não me enganam, não Você diz que depois deles Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que é no passado e que não vê É você que é no passado e que não vê Que o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia Que uma nova consciência e juventude Tá em casa Guardado por Deus Contando um filme é tal Minha glória é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Como nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos Obrigada